A transmissão do local no Brasil tem uma autoestrância a produzir mais uma liberação com o motor do Iberiqueiro. Desembarque pelo marco estreito, ou desembarcar, sujeção de um espaço estranho à plataforma. Todos os dias, vamos a ter um gosto. Uma boa tarde, a semana é a próxima. A transmissão do Iberiqueiro Iberiqueiro